Você vai ouvir agora Assuntos da Comunidade. Assuntos da Comunidade. 9 horas e 45 minutos e hoje nos Assuntos da Comunidade nós estamos com um grupo muito pra cima, muito alegre, essas pessoas que trabalham com a educação. Nós estamos recebendo hoje aqui três professores e duas alunas e num segundo momento nós vamos conversar com as alunas. Bem, a professora Dora Silva está aqui. Bom dia pra você, Dora. Bom dia, bom dia a toda a comunidade canoense e nascipanceira. Seja muito bem-vinda. Também está aqui o professor Jairo Moreira, que não tem nada a ver com Moreira da Silva, que tinha lá um antigo compositor. Bom dia, doutor Jairo, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado. Um abraço a todos que estão nos ouvindo, que curtem essa rádio, muito interessante. É uma honra estar aqui, um orgulho pra gente, da Escola Anunci Panceira. E Leila de Mello, seja muito bem-vinda, Leila. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Fazendo o fechamento aqui, esperamos contribuir com a comunidade com a propaganda e o convite para a EJA. Essa é a proposta. Vocês, então, são professores no Anunci Panceira? Exatamente. Mas cada um tem uma função na escola, né? Sim. Tem os professores de sala de aula, eu e a professora Leila, que trabalhamos no setor, na parte administrativa da escola. Ah! Se a professora, só um título, um rótulo. Aqui embaixo, eu não faço tudo. Muito tempo, Sajá. Eu trabalho como articuladora na escola, então trabalho como a ponte, o Hélio, de ligação entre a equipe diretiva e os professores da escola. O nome já está dizendo, né? Articuladora. Você pode explicitar para os nossos ouvintes como é que é esse, um pouquinho mais, mais claro. Como é que é que alguém disse um dia? Oi, tu pode falar pra nós aqui, meros mortais. Então, tá falando. Dá uma palinha aí do que é o articulador. O professor, ele normalmente está em sala de aula junto ao aluno. E a equipe diretiva está lá no gabinete, trabalhando com a mais, com a parte burocrática. Perfeito. Eu faço, então, esse elo de ligação. Eu tanto estou na equipe, quanto estou em sala de aula. Então, no apoio nos projetos da escola, na sala de aula, quando os professores precisam de algum apoio junto aos alunos e, principalmente, nos trabalhos desenvolvidos fora da escola, nas saídas de campo. Esse articulador, entre aspas, é aquele que sabe de quase tudo que ocorre na escola, né? Procura estar envolvida. Procura estar envolvida, né? Tomar conhecimento, fazer o elo. E o professor já, lá fora, sendo um professor do EJA? É, eu não atuo exatamente em sala de aula, mas por muito tempo atuei, né? Inclusive, na escola no Cifanceira. Hoje, faço parte da administração da escola, como vice-diretor da noite, né? Então, sou responsável por todo o turno, funcionamento. Como é que é isso aí? Tem o diretor do dia, que é o Marcos. Exato. Marcos, um palavrão, que é o sobrenome dele lá, né? Isso, Cris. E tem a vice, que é aquela menina lá. A Patrícia. Muito simpática. Do dia. Isso. À noite? Sou eu, o Jairo, né? Que trabalho lá com o pessoal da EJA, né? Você é o vice-diretor? Sou o vice-diretor do Marcos. Subentende-se que tem um diretor? Tenho o diretor Marcos. Marcos. Isso. Ele é o geral. Ele é o geral. Você é bedurão, dono do time e da bola técnicoística. Exatamente, ele é o técnico geral nosso. E a Dora? Bom, eu sou professora de Ciências Humanas e Sociais, que seria o conteúdo, os interesses de História e Geografia. Também trabalho com incentivo à leitura. Fica para você, para vocês. Eu sou do tempo do, como é que é? Estudos Sociais Naturais. Você lembra de uma matéria que tinha? Sim. Em 1900, em Guaraná de Rônia? Sim, né? Estudos Sociais. Tinha isso aí. Eliminaram, né? É. Talvez por isso que a nossa sociedade tenha decaído tanto. Mas vamos ao que interessa. Você, sim. Vocês são professores do EJA. O que é EJA? EJA é a educação de jovens e adultos, né? Cuja função maior é resgatar aquele tempo que o aluno não conseguiu atingir, né? Dentro de um período regular de estudo da educação dele, né? Quando esse período não foi atingido suficientemente, ele, por algum motivo lá, né? Alheio à vontade do próprio aluno, ele acaba tendo essa opção, né? Que eu vejo como uma solução da parte educacional, é repor esse período, resgatar todo esse tempo que ele perdeu. Ou mesmo para um aluno que nunca estudou. Exatamente. Aqueles que não tiveram, exatamente. É sanar esse tempo que ele não teve, né? No momento certo, na hora certa. Vocês têm, mais ou menos, uma data de quando o EJA iniciou? Lá no Nancy Panceira foi em 2013. 2013. Ele existe há quanto tempo instituído no Estado? Olha, no Estado... Mais ou menos, se você tiver no MENETURA. Mais ou menos, vai estar tudo bem. Eu acho, assim, que mais de 30 anos, viu? O que importa é ir no Nancy, né? É, mais de 30 anos ainda. Antigamente tínhamos ainda... O Nancy é uma escola bem metida, né? Tem as tribos, tem um monte de coisa, né? Exatamente. O Nancy é uma escola que está sempre envolvida em projetos. É uma escola que não se cansa de trabalhar para a comunidade, com a comunidade. Nós observando a localização geográfica do Nancy, poxa, é complicado ali, né? Nós vivemos, entre aspas, no foco, no fundo do Guajubiras, onde acontecem tantas coisas. E aquela equipe do Nancy, vocês fazem parte, valorosa, corajosa. E ali houve um tempo que o Nancy era terrível. Eu moro na frente, eu sou daquela associação que tem ali na frente. Moro ali. Mas essa é uma das funções da escola. Também trabalhar para que a comunidade viva melhor. E isso é mérito, né? Da escola, que a gente está colocando aqui, dando todo o valor. Gente, quem é que pode estudar no EJA a partir de que idade? A partir dos 15 anos, né? Qualquer aluno, a partir dos 15 anos, ele já está apto a participar da EJA, né? Dentro do ensino regular. Então, ele tem que completar a carga horária dele, o tempo dele de estudo, dentro desse período. O que corresponde a ele ser um aluno que nunca teve contato nenhum com a educação, ele já pode com os 15 anos. Agora, idade máxima, nós não temos, né? Já tivemos alunos ali até com 70, sem problemas. Mas, assim, professor Jair, como é que essa questão do aluno de 15 anos, em relação à questão maioridade, para o estudo da noite? Parece que tem qualquer coisa em que a noite você pode estudar de maior. Qual é a veracidade disso? Exatamente, pois é. Essa é uma situação, assim, que o próprio Conselho Tutelar, o Ministério Público, sempre afirma, né? É uma proposta, é lei, né? Que o aluno tem que estudar. Mas, claro, que dentro desse período dos 15 anos, é um aluno que já não está se adequando muito ao ensino regular, pela questão da própria idade e das diferenças de idade dentro deste turno. Então, a opção para a noite, né? É sempre maior. Mas sempre tem, eu vejo, assim, que geralmente tem acompanhamento dos pais, em alguns casos, e o próprio Ministério Público, o Conselho Tutelar também. O que se procura é resgatar esse aluno, que com 15 anos, 16, não quer ficar junto aos pequenos no regular. Mas o que eu quero saber, me perdoem, devampera, eu sou doutorado em interrupções. Sim, verdade. Então, tenho mestre, tenho mestrado, tenho cursinho, estou doutorado. Mas, quem é o responsável por esse aluno de 15 anos na sua matrícula, assim, ele só chega lá, ó, vim estudar. São os pais. Minha identidade, é isso que é. O responsável legal por ele. Ah, mas aí é que tá. Tenho o responsável. É isso que eu queria deixar claro para o nosso ouvinte. Não é você ir lá se meter de pato a cansa, que eu quero estudar, bom, pro vejo agora. Não, não, não. Tem que ser um pai responsável pela matrícula, né? Um pai. Eu digo assim, um pai, avô, a pessoa que é responsável. Legalmente responsável por ele. Como eu disse, a minha função aqui é fazer essas intervenções complicadas, mas isso, veja, que surge, como o professor muito bem colocou, como um escape, como uma válvula, como uma, entre aspas, uma solução para aquele que não pode estudar. Mas, eu vejo, eu sou um analfabeto nessa questão, comparado a vocês. Mas, esse, um mediador seria, eu vejo, um meio termo. Nós tivemos dificuldades, ou médicas, eu não sei como é que está agora, eu tenho netos, que a nossa preparação, no que diz respeito ao ensino, não estava adequada. Minha filha, hoje, está com, a minha neta hoje está com 11 anos, isso tudo ali. Então, quando a criança vem nas, entre aspas, escolas infantis, que eram as creches e que agora passaram a ser escolas infantis, ela vem numa velocidade do laser. Sim. E, quer nos parecer, olha, eu estou aqui, não tenho nada a ver com isso, estou trazendo sobre questões de educação. Quer nos parecer que não havia uma triagem da nossa criança, não pode ir para o primeiro ano, quando assim, ele tem que, essas avaliações. Vocês estavam lá, vocês viram isso de perto? É, a gente percebe essas coisas. Vocês viram lá, como é que está isso? Essa criança que vem, que ela tem, realmente, tem crianças que vêm lendo da escola infantil? É, essa estipulação é muito da criação da própria criança, da família, que ampara e educa essa criança. Então, a gente percebe, tem crianças que chegam na escola, às vezes, realmente, a questão da aquisição do conhecimento é muito mais lenta, dependendo da família. Questão cultural, né? É, e tem casos, tem crianças que já chegam realmente lendo já, lendo. Só vão para a escola mesmo para participar do processo de socialização. Eu, Santa Maria, cara, não faz tempo isso. A proposta não é falar de mim. Nós não tínhamos recurso, eu fui para o colégio com nove anos. Sim. E eu estudei dois, três anos em casa. Nós chegamos na escola lendo e escrevendo. Primeiro ano, chegou lá. A professora põe só a guisa de informação. Santa Maria, tanto, 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 né? E botou uns quadrinhos embaixo. Vocês copiem isso aqui. Primeiro dia, a professora está lá envolvida, qualquer coisa que vai. Ela chegou, nós... Santa Maria, tanto, tanto, tanto. Quem é que escrevesse para vocês? Nós. Primeiro dia nós fomos na secretaria por mentirosas. Depois eu pensei assim, mas que ignorância. Não tinha ninguém na aula, na sala, com competência para escrever. Não sei, não é. Nós tivemos que na secretaria ia escrever de novo aquilo ali. Escrevam aí o que está no caderno. Escrevemos aquilo lá, uma folha toda para saber que era nós mesmos. Aí depois, né? Não fomos especiais, nem coisa nenhuma. Só nós tínhamos uma facilidade maior, porque os outros rabiscavam, rabiscavam. Isso lá em 1900... foi em 1959 isso. Essas coisas. Fui buscar um histórico lá. Não existe. Não existe um histórico só de 69 para cá. Secretaria, né? Eletronicamente falando. Mas, Dora, a sua função lá... Como é que... Sim. Antes ainda, retomando... Por favor. Eu queria lembrar que a educação de jovens e adultos, nós temos uma turma de alfabetização e pós. Então, aqueles alunos, mesmo que já tenham mais idade e não tiveram oportunidade, né? Podem aproveitar também. E depois, a totalidade 1 e 2, que já são para alunos que já tiveram uma caminhada. Isso para terminar o ensino fundamental de 9 anos, né? Então, a minha função... Eu sou professora de história de formação e a minha função é trabalhar com todos os conteúdos que vão fazer importância na vida da formação desse cidadão, dessa comunidade, né? E a escola na Cipanceira, como a gente já falou, embora eu trabalhe só à noite lá, tem esse perfil. A gente sente, né? Eu sou canoense, né? Há muito tempo fiz um trabalho, na minha graduação, que foi sobre a ocupação do Gordio Viras, né? Então, quando tu chega na escola, tu sente que é uma escola que está aberta e preparada para receber essa comunidade. E a gente vê isso nos trabalhos, né? Não apenas no EJA, mas na avaliação também, as avaliações institucionais, né? Dos alunos que estão, digamos assim, crescendo. Aproveitando o que a Dora comentou agora e o que você estava colocando anteriormente, nós, da EJA, nós temos uma liberdade um pouco maior nessa questão de promoção dos alunos. Porque lida com adultos, né? Lidamos com adultos e temos as nossas reuniões. Então, quando nós sentimos que o aluno está apto a avançar, como a Dora colocou, nós temos a alfa e a pós, que é uma alfabetização, depois a T1, que corresponde a um quinto, sexto ano, e a T2, que é o complemento. Nós podemos, mediante uma reunião de professores e a avaliação do aluno, ele avança. Então, há alunos que ficam um pouco mais num período e outros que vão avançando mais rapidamente. Diante do conhecimento e rendimento do aluno, ele pode ser promovido antes daquele período regular. Assim como acontece, no regular, né? Foi citado como um exemplo, o exemplo que você deu. A criança que já chega lendo, já chega preparada. Acontece na EJA também. Então, às vezes, nunca participou da escola, não conseguiu ter um histórico, não sabe nem como comprovar a sua questão educacional pra gente. Então, esse, geralmente, a gente encaminha pra o alfa, né? Que é o período da alfabetização e pós. Eles têm ali até 4, 5 anos, que corresponde a 4, 5 anos do regular. Então, quando ele entra na EJA, ele tem esse período. Se ele tiver apto, já alfabetizado, lê e escreve com fluência, é feita uma prova de proficiência, né? Pela própria professora, que ela vai atestar essa capacidade do aluno, essa habilidade dele. Aí sim, nas nossas reuniões, a gente diz, não, ele é apto para frequentar a fase seguinte, o próximo segmento. E a gente encaminha esse aluno. Ou se rejeira não obedece de uma forma convencional, né? De acordo com a avaliação. Mas isso é uma metodologia moderna, que existe algum tempo na avaliação, né? Sim, sim, já tem, acho que tem um tempo maior até, né? Porque realmente é aproveitável. A gente está sendo aplicada com a EJA, mas ela já existe. Acho que a filosofia maior da EJA é resgatar. É o resgate, é o resgate do tempo perdido. Aproximadamente, quantos alunos têm um EJA na Escola Nonsir Ferreira Panceira? Da EJA, estamos aproximadamente com 211 salmos. Não estamos? É, porque nós tínhamos alunos, isso contando os alunos do dia também, porque existe uma educação cidadã, juventude cidadã de dia. Eu me recordo da época em que ia ser implantado o EJA ali no colégio. Olha o que teve de gente contra, que eu ouvi e que falaram a mim, foi terrível. Eu digo assim, mas gente, vocês no máximo que é um egoísmo, vocês saberem por menos ou por mais que saibam, e não querer que os outros saibam. Isso é uma filosofia ditatorial. ditatorial com a coronelês. Quanto mais ignorante melhor, mais serve, mais se agarra o patrão. Você não acha, não, mas aqui de noite... Não tinha aula à noite. E esse pessoal veio de outras escolas. Sim. Vocês estão certos. Veio daquelas escolas ali de cima. porque não sei o que aconteceu lá no meu recorde do bem do mundo em 2013, em 2013, Nancy Panceira ele só emprestou o espaço para uma outra escola que havia fechado a sua EJA naquele ano de 2013 aí esses alunos foram automaticamente esse é praticamente o histórico do EJA Nancy, né? o Nancy na verdade assumiu a EJA a partir de 2014 gostou tanto que ficou com ele no caso o diretor Marcos abraçou essa causa tivemos a sorte que a outra escola não quis continuar nós tivemos esse foi rejeitado lá um paradoxo uma escola rejeitada rejeição entre aspas eu digo assim, que não deu certo lá sabe que você vai conhecer umas razões no âmago, não podemos julgar a rejeição é dessas coisas não deu certo lá, mas tentamos outra coisa nós estamos bem como é que a gente fala, professor? falamos quanto para o docente do EJA é assim que a gente fala? é, é verdade quantos são? quantos professores do total da EJA? olha, fazendo a conta acho que somos 12 em torno de 12 em torno de 12 professores em geral quantas turmas tem lá? 5 turmas 5 turmas isso desculpe a ignorância nunca fui lá provado que até a Val preciso disso é 2 professores para cada grupo ou não? não não, esse é o termo a Dora, por exemplo tem noites geralmente ela está ficando com duas noites com uma turma é assim direto como a educação de jovens e adultos não é assim por disciplina são por áreas do conhecimento geral eu que sou professora de história eu trabalho história, geografia e incentivo à leitura em algum caso é a professora disso entre aspas isso, né dessa área do conhecimento porque isso é um diferencial da educação de jovens e adultos não é a pegar o currículo regular e fazer um resumão e largar o olho não, pelo contrário é uma educação cidadã crítica então a gente procura é um corpo a corpo assim, né isso e fazer o link dele com a realidade que ele vive e a sociedade que a gente quer construir porque a gente e não é fácil como professor às vezes a gente recebe muita resistência dos alunos porque eles vêm com uma ideia que eu vou sentar vou copiar e a gente sabe que hoje o conhecimento é diferente esse processo é diferente você tem a oportunidade de ter conhecimento e informação em qualquer lugar então vai saber de como é a tua atitude em relação a aprender mas é isso que eu quero inclusive cortar você aqui que a gente está, né adiantado no horário como é que essa reação para vocês três da vergonha de quem vai lá do acanhamento poxa, eu vou lá agora com 60 e poucos anos mas é gente eu acho ah, eu trabalho numa rádio faz 10 anos porque é isso parei um pouquinho eu tenho um bom desenvolvimento eu estou lá como é que fica para mim você encontra essas situações vocês encontram? essa situação ali na aula convencional as crianças tem um patinho feio que ele quer criar toda uma coisa eu gosto muito de usar uma palavra que se chama acolhimento perfeito a gente acolhe esse aluno chama para conversar ele tem essa dificuldade tem, tem aí a gente vai às vezes parte para o convencimento também pela questão da idade como é que eu vou frequentar dentro de uma turma com idades tão diferentes a gente tenta organizar isso para que não fique tão disparelho essa, né e para que não tenha aquele choque mas vocês psicologicamente percebem principalmente vocês que trabalham adultos lá estão bem preparados para isso o grupo cada professor que me dia psicologicamente percebe A, B, C, D quer dizer a abordagem não no sentido protecional ela vai ter que ser um pouquinho diferente no sentido emocional no sentido atuar como professor hoje em dia a gente tem atua com vários papéis entendeu a gente tem que ser psicólogo brincadeiras lá para isso isso todas as facetas possíveis a gente acaba utilizando para poder como disse a professora colega Dora é muito mais do que o conteúdo é um trabalho social desenvolvido com as diferenças independente da idade às vezes tem um aluno que é mais novo que também está com problema de relacionamento na turma ele não se sente bem na turma independente da idade bem, vocês viram é 10 horas e 4 minutos eu vou fazer um breve intervalo daqui a pouco a gente está de volta e aí vamos inserir as alunas veja já está de volta agora 10 horas e meu Deus 8 minutos que a temperatura como é que está vamos não ler a disco o computador é muito mentiroso 21 graus está oscilado estava em 22 e agora na nossa volta hoje nos assuntos da comunidade nós estamos falando com o pessoal do EJA da escola Nancy Ferreira Panceira nós temos evidentemente falamos com os professores e agora nós vamos falar com os alunos vamos apresentá-los ali nós temos a Fabiane Silva bom dia Fabiane seja muito bem-vinda bom dia bom dia obrigada tudo tranquila tudo tranquila qual a sua idade eu tenho 26 anos você não aparenta isso obrigada parece mais jovem essas pessoas que tem a pele cala a boca baby também temos aqui a Marilene Favunes bom dia seja muito bem-vinda bom dia bom dia comunidade para mim é uma honra estar aqui junto com os professores o diretor minha colega representando a escola Nancy Panceira professor Jairo sim para nós iniciarmos com esse pessoal nós vamos com a sua permissão evidentemente são os seus alunos sim nós vamos pedir se a gente pode iniciar com elas aí perguntando fazendo as perguntas do aluno agora os professores falaram o que tinha que falar e o senhor vai ficar mediando fazendo qualquer coisa eu vou começar com a Marilene Favunes Marilene você está com que idade? eu fiz 40 em novembro é? sim é verdade que a vida começa aos 40? eu não sei eu descobri que a vida começa aos 40 na farmácia para mim é novidade começa então tem a cautela começa na farmácia comprou um monte de coisa não para mais quando entra na necessidade dobra a quantidade de remédios nós vamos falar sobre o assunto que nos trouxe aqui por que você resolveu fazer o eixo? eu resolvi fazer o eixo porque para mim surgiu a oportunidade de retomar minha infância você parou de estudar não pôde estudar em que ano se é que a gente pode dizer? o ano eu não sei com certeza não, não digo assim no ano no sentido calendário mas você parou na primeira segunda terceira série ou nunca estudou? não, eu estudei sim eu fui eu estava na primeira série fiz muitas vezes a primeira série repetente várias vezes porque o pai perdi o emprego e a gente tinha que se mudar de cidade esperar acabar o ano retornar na outra escola começar tudo do zero fui aprovada uma segunda série e nunca tive a oportunidade de estar lá e aí como agora já sou mãe tenho cinco filhos tenho meu casamento você tem filhos? decidi estudar tenho cinco filhos qual é a idade do seu mais velho? o mais velho tem 20 e o meu bebê tem 11 você não é avó ainda? graças a Deus não por quê? mas aí o preconceito eu sou avó eles não são loucos me trazer neto ainda a avó tem que viver muito você frequenta a terceira idade? não, não tem vergonha não, você frequenta a terceira idade que Deus permita que eu chegue a terceira idade esses grupos de terceira idade não, não, não estou falando de outra coisa desculpe, me coloquei mal você frequenta um grupo de terceira idade onde tem aviadores da vida da terceira idade pela vida no modo de vida vida, vida as pessoas estão lá ah não, você não é terceira idade não, eu não eu não frequento mas invejo porque eles tem muito mais saúde e vida que nós, né? você vai chegar lá se Deus quiser aguarde e rompe como diz o Aragão bem, então fizeram uma avaliação como os professores disseram como é que foi? como é que está? onde é que está? fizeram uma avaliação para você você entrou no segundo ano ou no terceiro ano ou quando lá? entrou no colégio? eu até fiz uma avaliação em casa mesmo comigo, minha família decidi retomar meus estudos foi um preconceito terrível dentro do nosso lar dentro da nossa casa mas fui bem acolhida fui bem acolhida na escola as dos filhos? sim, eu já estava velha para estudar o que eu quero fazer e por que que tu precisa, né? sim e aí cheguei cheguei lá na escola fui muito bem acolhida até pensei no primeiro momento e menti que eu não tinha escolaridade nenhuma porque vim sem histórico não sei nem qual foi a última escola porque perdi a mãe aos 10 anos então eu não sabia nada e aí fui muito bem acolhida pensei eu não vou mentir porque eu tirei minha carteira de habilitação como é que eu vou mentir que eu não tenho estudo nenhum, né? tem que saber ler e escrever para ter habilitação, né? e aí fui sincera com o secretário que me atendeu ali o senhor Jairo também lá nos atendeu muito bem fiquei totalmente me sentindo em casa o melhor melhor que a minha casa isso é o melhor eu tenho que me sentir bem para desenvolver melhor essa é a proposta verdade e me sinto uma criança lá dentro da escola não tem vergonha nada de ninguém estou muito bem na sua sala de aula você está aqui embaixo nos mais jovens no meio ou está lá em cima naqueles que já são considerados coroas desculpe a terminologia eu me igualo a todos eles não, mas um pouco menina um pouco adulta você sim você não tem preconceito sim mas as idades a heterogeneidade das idades o professor tem que entender como é que é onde é que você está tem um grupo de 40 50 tem um grupo de 20 lá na aula é isso que eu me refiro tem olha, eu vou te dizer que a gente é respeitado como se tivesse a idade deles e nem vê isso nem sentimos essa diferença nem pode perceber isso quando nós estamos à vontade não sentimos essa diferença nós não fazemos como o Baby Robson fala qual é a idade o que você fez onde é que eu vou estar não, eu não sinto essa diferença eu e a minha função é fazer entre aspas advogado de aula quer dizer que está legal para mim está bom que ano você está agora lá agora eu estou concluindo sétimo, oitavo e nono uau, você é metidona sim você chegou lá e eu estou falando graças a Deus não vejo a ordem de me formar você é dono a ordem de me formar quer dizer hoje chega de café de chaleira e fica peapá teatai nem a nada exato ela é um exemplo de aluna que já chegou com esse conhecimento que a gente havíamos citado no primeiro bloco sim ela já chegou com esse conhecimento eu estive entrevistando ela no início logo que ela veio para a escola e ela é muito preocupada em relação ao seu histórico e eu disse para ela mas se você não tem esse histórico você começa a estudar conosco isso a gente supera e vamos tentar vencendo as barreiras você tem todo o potencial para conseguir atingir seus objetivos porque o importante para quem pisa na EJA é ter um foco a determinação e realmente aquele desejo de recuperar o tempo perdido e a lista é a minha coragem daí ele me encorajou vem não tem medo não tem vergonha tranquilo e aí estou lá eu já estive fazendo até o Enem com o incentivo da minha professora Anitta eu comecei com você porque eu achei que você é muito metidaça sou sou como é que é Marilene a repercussão em casa agora você firmou a resoluta vencedora como é que é eu me sinto uma estrela brilhante sempre lá em casa os filhos que deram contra como é que é não os filhos hoje até admiro a minha coragem tenho orgulho de comentar com os coleguinhas também minha mãe estuda minha mãe está estudando minha mãe estuda na escola da minha mãe eles estão todos agora motivados com o meu incentivo não é professor porque isso ficou comum agora o EJA essas estudos o meu filho com 44 anos ele estudou até o segundo terceiro ano a minha esposa foi lá na época e eles estavam meus dois filhos estavam gazetando um dia chamaram a minha esposa na escola olha seus filhos não vêm há duas semanas nós pagávamos uma escola em gravata a São Francisco parece que eles não sei se existe ainda pagávamos caro fora eu trabalhava na noite como músico aí então a minha esposa na Nica disse assim a senhora pode tirar os nomes deles que eles não vêm mais como a senhora não pode fazer isso de quem são os filhos não são seus então vou tirar quando eles precisarem eles vão ter que pagar isso tudo não deu eu estou falando sobre o EJA olha aí aí meu filho Rogério agora que mora ali logo abaixo do meu Nancy ele agora foi tirando o segundo grau na pau aí madrugadas afora foi tirando o segundo grau para fazer um curso técnico ele trabalha na UBRA para trabalhar na curso técnico de máquinas sobre a odontologia o meu outro filho a minha esposa disse assim meu filho é aqui na frente eu vou contigo não tem jeito eu preconceito e fica lá desenhando o nome quando o EJA está ali na frente ele mora naquela quadra ali né que coisa eu vou começar um pouquinho com a Fabiana e Silva o que que te levou ao EJA a voltar a estudar eu quero fazer faculdade então até que ano você tinha estudado eu parei na sexta série ah mas aí está mole não é pra falar é mais fácil que ano você está agora agora eu vou me formar esse ano fundamental o que que você pretende fazer em termos de faculdade eu quero fazer arquitetura ou engenharia civil que coisas mulheres hoje em dia chega de forno e fogão de ficar criando filho o homem chega em casa olha assim e não sabe se é o fogão ou a frigideira que está ali ou é a mulher vestida de branco né as mulheres estão se cuidando hoje elas tem projetos almejam e claro tem muita mulher aí que pelo amor de Deus acha que você não conhece a cara de algumas mulheres na televisão esse bumbum ali é de fulana porque porque elas já chegam remonentes assim né as pessoas honestas com dignidade não quero trabalhar quero estudar quero ver um ser quero fazer isso acreditam na dignidade o que é muito importante você é filha da mamãe? não é do seu papai? ou você é casada? não então filha da mamãe mora com a mamãe é moro com a mãe mas às vezes eu moro com um irmão não eu sou eu sou a segunda mais velha então como eu não tenho não sou casada não tenho filho sou a psicóloga da família por que esse esse jeito andarilho na família essa ave de arribação pousa aqui pousa ali você é difícil de gênio? não muito se você é psicóloga você faz as vezes da psicóloga não pode ser ruim de gênio é que ela é bastante inteligente ela sabe que não é fácil um casamento filho compromisso mas você já está puxando casa para o seu assado não é que a gente com certeza a gente se apaixona namora casa e vem os compromissos então ela é bastante inteligente isso é uma possibilidade que a Eja dá desse conhecimento essa troca de experiências isso é um trabalho social que a professora Dora já havia feito essa referência a vivência da Marilene a experiência da Marilene troca com elas são colegas de escola que legal são colegas e alunas de classe eu ia dizer a professora perguntava você está namorando? não não é sério tem medo gente olha uma bonita a sua idade é? eu tenho 26 anos 26 anos hoje em dia não está assim tão fácil não para namorar não é não é que não está tão fácil aqui ninguém quer compromisso com ninguém ainda mais que o estudo não combina namoro com o estudo tem uns amigos que são muito credos diz a baby queria tanto arrumar uma mulher sincera assim assim mas as mulheres não querem mais brincar de casinha elas só querem ficar você é assim você só fica tchau e graças é isso? eu sou bem caseira não sou muito disso aí eu fico bem em casa como é que você está se sentindo no dia? você vai se formar? vai sair? você recomenda esses professores ou diz assim vai ser um saco animal necessário como é que você vê o EJA como é que você falaria sobre ele? é maravilhoso os professores são maravilhosos a gente quando a gente não entende a gente pergunta se a gente tem um problema a gente vai ter eles se resolve até como ela é a mais velha que eu a gente senta juntas né estamos sempre uma ajudando a outra a professora adora conversa bastante eu não sou aquela que eu gosto de sentar e copiar eu não gosto eu gosto de conversar a gente discute a professora adora a gente discute bastante com ela sobre os assuntos que tem para a gente ter mais entendimento e é bem legal cada um tem a sua opinião a gente cada um respeita o outro a gente respeita o outro não tem o preconceito de uma ser mais velha até porque eu gosto de sentar mais com os mais velhos que eu porque hoje em dia os mais novos não tem muito interesse o EJA no nosso entendimento ele é uma bênção que veio para as pessoas e criou mais uma grande família quando nós estamos bem intencionados de vontade pessoas de bem participam dessa grande família como vocês estão falando o acolhimento a gente chega senta conversa gosta daquilo ali ninguém é feliz onde não gosta né então vocês estão felizes no EJA eu estou na minha parte eu estou é uma oportunidade que eu nunca pensei eu pensei que quando eu saí do colégio por criança fui trabalhar tive que ajudar a criar meus irmãos achei que ali acabou eu não ia passar de lavar louça lavar roupa e cuidar de criança é um casamento mas eu descobri que não é só isso eu quero ir além eu quero ser professora me diga uma coisa depois que você começou a estudar você está bem esclarecida você só uma pergunta me perdoe e no que é que você se interessou mais no sentido país no sentido social passou a ver os telejornais passou a observar mais as notícias como é que é isso aí a fantasia a veracidade porque isso aí para quem quer chegar adiante não é professora de abertura de mente me perdoem que não seja o caso de vocês tem senhoras que muito bem colocou aqui a Marilene e elas morreram depois dos filhos uma quantidade de filhos o maior prazer delas fazer comida e lá fazer o que o marido quer de noite de tarde ela fica na frente de televisão olhando aquele caminho no telenovelas e morreu como é que você como é que a sua vida social se desenvolveu depois abriu mais a mente você tem aspirações você acabou de dizer o que é que é ser professora como é que foi isso para você para mim tudo está sendo novo de bom a partir do momento que eu entrei na escola para mim dali partiu ser tudo novo a criação dos meus filhos eu brinco com os meus filhos a mãe não sabia nada ensinava vocês e aí eu tenho um garoto em casa que vai fazer 16 anos e ele reprovou 3 vezes e aí a minha menina de 12 mãe porque ele rodou porque a senhora não sabia ensinar a senhora não sabia nada e hoje eu passei dele no tempo de colégio eu já passei da série que ele está fazendo e aí eu digo para eles tudo é a força de vontade é o desejo de fazer vocês tem a faca tem o queijo só falta comer mas vocês não sabem abrir a boca e a respeito da politicagem que a gente está vendo meus olhos se abriram para um outro horizonte eu não penso em ficar lá para trás só lavando louça só criando meu filho criando neto que nem eu estava falando não pretendo você vota tão cedo e eles até sabem se eles virem você não manda se eles virem se eles virem se o netinho pode levar para a outra avó porque a avó aqui não quer não, mas isso aqui que você está falando eu concordo e lá eu e a minha esposa que temos no caminhão de netos nós somos adeptos dessa política oi nós temos a nossa vida sim você é casada, né? eu sou ótimo nós temos a nossa vida vai, cuidado filho mas o problema é teu o nosso problema não tem o pessoal daqui que estão ouvindo o que eles querem dizer se essa é firme bom dia olá, bom dia oi você está no ar vou deixar trancado o telefone para você não ligar mais tá? vai falar ou não? vai falar não fala mais o telefone está trancado só vai dar tu, tu, tu não pode um horário importante como esse aqui que a gente está falando com esse pessoal eu não fiz essas perguntas para você porque você não tem essa vida da Marilene ela já conhece as agruras as alegrias de ser mãe de ser casada e tudo nós desejamos aqui toda a felicidade do mundo que você alcance seus objetivos a Marilene também eu quero já são 10 horas 24 eu quero eu quero agradecer muito a vinda de vocês aqui as considerações finais de vocês tá? por favor obrigada muito obrigada eu agradeço a comunidade que deu o ouvido para escutar nós também depoimento nosso você avisou que vinha aqui não avisei só lá em casa mas que coisa foi eu estava na rádio tal dia eu tinha assim mas eu escuto rádio lá em casa eu já avisei eu despeço não sei se vai para o ar eu não sei mas eu vou lá inclusive esse vídeo vocês podem vir buscar no outro dia uma outra hora a gente vai estar aqui o Michael ali da técnica vai dar para vocês só levar mostro em casa vai levar um pendrive de no mínimo 4 gigas para poder levar esse material para vocês tá? Bom, eu queria agradecer a oportunidade ficamos bem felizes de participar dessa entrevista muito bem conduzida as meninas aqui agradecendo também porque foram convidadas de última hora peguei elas no corredor aconteceu com elas fiz o convite elas prontamente aceitaram então estamos aqui felizes com essa oportunidade essa chance de falar um pouquinho do nosso trabalho tá? Aguardamos uma nova oportunidade por enquanto muito obrigado Você ouviu Assuntos da Comunidade CSFE